Acorda, coelho! Eu rebolo que nem gentil Eu sou meio amalucado Eu pulo e caio desmaiado Ai, coelhinho, coelhão, coelho do meu coração Levanta desse chão que eu tô ficando maluca Vou arrancar minha peruca Acorda, coelho! Eu pulo para frente Toim, 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 toim Eu pulo para trás Toim, 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 toim Eu pulo para o lado Toim, 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 toim Eu pulo alto demais Seu um coelho diferente Eu rebolo que nem gentil Eu sou meio amalucado Eu pulo e caio desmaiado Ai, ai, que coelho preguiçoso Como é que eu posso brincar com um coelho assim? Todo deitadão, todo largadão Acorda, coelho! E eu lirei Eu pulo para frente Toim, 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 toim Eu pulo para trás Toim, 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 toim Eu pulo para o lado Toim, 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 toim Eu pulo alto demais Sou um coelho diferente Eu rebolo que nem gentil Eu sou meio amalucado Eu pulo e caio desmaiado Ai, de novo Que coelho molengo Coelho xexelento Parece até uma bola murcha Anda logo Vamos brincar Acorda, coelho! Ip, ip, urra! Eu pulo para frente Toim, 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 toim Eu pulo para trás Toim, 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 toim Eu pulo para o lado Toim, 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 toim Eu pulo alto demais Opa! Sou um coelho diferente Eu repolo que nem gentil Eu sou meio amalucado Ai, eu pulo e caio desmaiado